A CIDADE NO BRASIL 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 Todos os lados Vem a igual que o meu amor Vem a igualar, vem a igualar Para o meu amor Para o meu amor Todos os lados Que não esqueça de estar mais forte E quem não escape Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 programming, Hives Media Hive of Quality Content